As chamas consumiram toda a sala. O quarto onde o bebê dormia também ficou destruído. Pelo chão, roupas queimadas e o que restou de alguns móveis. No momento do incêndio, havia ainda na casa outro menino de 3 anos. Esta vizinha que preferiu não mostrar o rosto foi a primeira a atender os pedidos de socorro da mãe das crianças. A primeira atitude foi acalmar o fogo. Entrei dentro da minha casa, abri a água e enchi o balde e fui jogando. Nas três tentativas de jogar água, o teto foi e caiu. Moravam na residência alugada a mãe, dois irmãos dela e a avó das duas crianças. Segundo o dono do imóvel, a família estava com a energia cortada há quase três meses. Posso usar a partir de endão usando velas. Segundo testemunhas, Priscila Martins Rafael, de 24 anos, havia acendido uma vela e colocado sobre uma televisão que ficava no quarto. Ela então decidiu ir à casa de uma vizinha que fica perto daqui para pegar outra vela. Foi aí que o incêndio começou. As labaredas alcançaram a cama. O bebê, uma menina de apenas dois meses, morreu carbonizado. O garotinho de 3 anos foi socorrido pela própria mãe. Andréia acredita em fatalidade. Eu peguei dela para que ela queria a vela. Ela falou, não, é para mim armar um negócio no chuveiro. Aí eu dei a vela. Aí antes dela sair da minha casa, olha que ela estava saindo do portão da minha casa. Com a vela que eu dei, a casa dela já estava em chamas. Esta amiga da família já teria alertado Priscila sobre o perigo com as velas. Semana passada eu falei, gente, cuidado com essa vela. Que o menino dela de 3 anos, né? Ele lá ia jogando a mantinha do bebê em cima da vela. Aí eu falei, calma, com ela e a mãe dela. Gente, cuidado que essa manta pega fogo muito rápido. O corpo do bebê foi levado para o IML. Parentes e amigos voltaram à casa incendiada para recolher o que sobrou. Eles não quiseram gravar a entrevista. Priscila foi levada ao Hospital Municipal de Contagem e sedada. Segundo este tenente do Corpo de Bombeiros, a mulher pode responder por negligência pela morte da filha. O transcorrer das investigações vão definir realmente se houve o abandono, se a causa do incêndio, embora seja por uma vela, mas pode ter havido a negligência da mãe em ter deixado as crianças sozinhas com esse grau de risco, sem elas terem condições de se safarem dessa situação. O corpo do bebê ainda está no IML, sem previsão de liberação ou de data para velório e enterro.